Oi Sagitarianos, vamos lá pra leitura de romance de vocês, é pra quem tem só Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Sagitário. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Eu vou começar com o Tarô Acásco, depois que eu vou pro Tarô Comum, tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá? Sagitário. A tiragem não é pra você sempre, então assim, fique de boa aí, jogue pro Universo se não fizer sentido, tá? Não vai ressoar sempre pra você não, tá? Veja sempre os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, veja sempre, tá? E entenda que pode sair a tiragem espelhada, quando a tua conexão sai na tua tiragem, a situação da tua conexão. É muito comum isso acontecer, tá bom? Então se eu focar num personagem... O que que foi, Snow? O que que você quer? Meu gato, gente. Se eu for focar num personagem durante a tiragem, não necessariamente você é a pessoa que eu tô focando, você pode ser a outra, tá? Vem, peraí, rapidinho. E de novo, abre a porta. E de novo, você abre a porta. Aí ele entra no quarto, meu gato. Ele entra no quarto, aí eu fecho a porta, aí ele quer sair. Aí eu deixo ele sair. Aí ele mia de novo pra entrar. Aí mia de novo pra sair. Complicado, né? Ó, tava a carta da justiça no fundo do baralho. Então lembrando, se eu focar num personagem na tiragem, não necessariamente você é a pessoa que eu tô focando. Você pode ser a outra de boa. Às vezes eu foco mais em um pra poder... Vocês entenderem melhor. Melhor a tiragem. Ó, tá aparecendo toda hora se eu sozinho. Vou considerar. Tá? Peguei no fundo do baralho, tava aparecendo toda hora. Carta da justiça pra mim. Considerar a piscada que eu pegue. É, clareando o caminho. Comprometimento. Um de rosas. Cinco de forças. O escrivão. A boda se prepara. Tá? 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 Engraçada essa combinação. A Snow tá fazendo bagunça, gente. O que que foi, meu amor? Cadê você? Hein? Deixa eu tentar entender. Caramba, tá muito confuso. Só que, ô, Sagitário. O que que eu tô entendendo? Tá meio confuso. Escrivão. É, cara, tá no ar aqui. Dois mundos. Sabe o que que eu tô sentindo aqui, Sagitário? Que o universo tirou uma pessoa da tua energia aí. É uma pessoa que não valia nada. Não valia nada. Algum de vocês foram abandonados ou... Ou simplesmente terminaram com alguma pessoa que não valia nada. Ou descobriu que uma pessoa... Mesmo que essa pessoa não tenha de sacaneada, é uma pessoa que não valia nada. Você já ia... Meu Deus. Já ia descobrir. Snow! Um bagunça aqui pra gente. Nada por aqui. O que você tá fazendo aí, Snow? Vai lá pra fora, vai. Vai lá ficar no saco, vai. Tá fazendo bagunça? Então, aqui... O que que eles estão falando, Sagitário? Eles estão falando que vai vir uma pessoa muito melhor pra tua vida. Algum de vocês tiveram um livramento há pouco tempo. Se alguma pessoa sai da tua vida aí. Ou você mesmo terminou. Mas, assim, é como se fosse uma justiça divina. O universo entendendo que você não era... Essa pessoa não era pra estar na tua vida. Que você não merece aquele simbuste que tava na tua vida, não. Muito forte isso aqui. Vamos ver como vai sobre os solos. Mensagem de orientação. Tá vendo? Ou então vocês tiveram alguma atitude acertada aqui. Que a justiça faz justiça divina. Algum de vocês largaram uma pessoa. Vocês mesmo que tomaram partido. Vocês deixaram uma pessoa. O universo tá falando assim. Parabéns, Sagitário. Você tá abrindo caminho pra outra. Muito melhor a vida da tua vida. Eu tô dizendo uma coisa que você tomou partido. Muito, muito legal. Muito legal fazer uma tiragem assim, sabe? Foi você que terminou com a pessoa. Foi você. Algum de vocês até amando a pessoa ainda. Mas você viu que não valia a pena. O universo, nossa, clareando o caminho. Você aprendeu uma lição muito importante. Reunião. Tá falando? Nossa, que legal, Sagitário. Ai, gente. Muita carta. Tendo uma carta só. Só vai ficar muita informação. Dualidade. Dualidade fala de dúvida. Mas você... Algum de vocês até... É uma situação que até te doeu. Você se sentiu que aquela situação não te trazia reciprocidade. É uma situação que você percebia que não tava sendo honesta com você. E você não vai terminar. E... Algum de vocês não gostavam mais da pessoa. Tava com a pessoa, não gostava mais. Tava por apego. Algum de vocês gostava, mas viu que não ia valer a pena. Ou a pessoa não te assumia nunca. Ou te tratava mal. Ou a pessoa não gostava de você. E você... Essa carta fala de partir pra ação. Essa carta fala de ação. E um de rosas, o Sagitário, é um, é uma pessoa só. É como se você estivesse pensando... Eu vou me dar valor. Eu não posso aceitar numa situação que eu me aceito uma migalha de uma pessoa. Que eu aceito a migalha de alguém. Que eu fique... Sabe? Não vou aceitar. Ficar com uma pessoa que não vale nada. Meu Deus, o que você quer, Snow? Não... Ai, meu Deus, gente... Não, vai lá pra fora. Você fica abrindo a porta, não sabe se é que sai. É ruim. Essa porta tá com a maçaleta ruim, gente. E chega lá na porta e fica olhando pra minha cara e me ir. Submissão. Não vou, não vou me submeter. Não vou me submeter a uma situação que não me traga reciprocidade. Independente se gostava da pessoa ou não. É, gostei, hein. Eu vou tirar essa orácula aqui. Indo no fluxo. Eu tô falando pra você, indo no fluxo. Deixe ir, descanse e manifeste. Deixe ir, descanse e manifeste. Vai estar manifestando uma nova conexão. É uma lição muito importante que você aprendeu aqui. Nossa, que legal fazer tiragem assim. Olha que um baralho... Ó, esse baralho aqui... Essa... Eu fiz leão, libra, escorpião. Essa é a quarta tiragem que eu faço hoje. É a primeira vez que eu pego esse baralho. Que eu embaralhei ontem, guardei e nem tinha visto. Tava essa carta aqui no baralho. Já tá confirmando o console ali. Vamos ver aqui com esse oráculo. Espíritos dos ancestrais. Respondendo o chamado. Explore. Viagem. Viva. Viva. Que coisa linda, Sagitário. Muito legal isso aqui, ó. Essa energia de auto-amor. Seu aqui. Se jogando pro mundo. Conexões de família. Respeito. Pessoas e... Ah, não sei que tá escrito aqui não. A torre. Algum dia vocês tem negócio aqui de quebra de paradigmas. Algum dia vocês estavam numa situação, por exemplo, um casamento que era muito ruim, mas você estava por crenças de... Crenças de família. Não, eu vou finalizar assim. Eu mereço... Eu mereço... Eu mereço querer o melhor pra mim. Algum dia vocês estavam num relacionamento ruim. Só estava por questão de crenças familiares, crenças de sociedade, sabe? Não, não quero. Essa carta faz de quebra de paradigmas. Tem uma coisa de justiça divina muito forte aqui. Com uma boa colheita, óbvio. Eremita. Eremita faz de uma pessoa sábia. Eremita é uma carta faz de que é uma pessoa que aprende vivenciando as situações. Por exemplo, eu vivo um relacionamento abusivo. Aí acaba esse relacionamento. Aí quando... Pode entrar uma outra pessoa na minha energia aí com o mesmo comportamento. Eu vou perceber esses comportamentos e já vou meter o pé logo. Não vou aceitar de novo, não. Tá? Essa carta faz de aprender com a vida. Vivendo as situações. E também fala de ficar bem sozinho. Eu prefiro ficar sozinho mesmo. Do que ficar com uma situação que não me traz a felicidade. Não me traz a... Traga a reciprocidade. A morte. Finalizações. Eu, hein? Nós sento menos que o ótimo. O diabo. Espera a dor. Aqui está embaixo dessa carta aqui. Aqui é uma pessoa que vai materializar na tua vida, Sagitário. Aqui é o universo que está botando uma pessoa na tua energia. Já vai botar. Uma outra pessoa que vai ser mil vezes melhor que essa daí. Que você se largou aí. Ai, Gicop. Teve muito choro. Pra você não foi fácil. Não vai ser fácil. Tá? Mesmo que eu não tenha sentimento pela pessoa. Mas tem um apego. Não sei. Eremita. E a de copa também fala de você se amar. Pagem de ouro. Algum de vocês foi um casamento e só estava pelos filhos. Não tinha amor nenhum pela pessoa que você estava. Nenhum, nenhum, nenhum. Amantes. Mas você entende que nem pelos filhos está valendo mais a pena. Porque eu acho que... Não dá mais. Vai estar causando briga. O louco com cinco de ouro. O louco é uma nova jornada. Cinco de ouro fala de abandono. Quer dizer, algumas pessoas não vão concordar com o seu posicionamento. E você vai tacar o F-O-D-A-S-E. Né? Isso mesmo. Dane-se. Se virem. Eu quero ser... Eu mereço ser feliz. Eu mereço? A justiça. Óbvio. Eu mereço. Melhor escolha. A justiça também pode simbolizar uma escolha que é certa. Essa é a que eu falo de carma. Você vai ter o carma positivo. Uma escolha certa. É como se você tivesse feito uma escolha sem se preocupar com o que os outros estão achando. Dane-se os outros. E você já se importou no passado. Dois de copa. Ah, e você vai materializar uma conexão linda. Não tô falando que vai aparecer semana que vem não, tá? Descopinha. Pode demorar até ano aí. Mas o universo vai abrir caminhos. De amor mútuo. De reciprocidade. Cavaleiro de posse. Jogar pro novo. Mais um aqui. Gente, vai parar o mundo na minha mão sozinho. O mundo faz finalização de ciclos importantes. Onde lições muito importantes foram aprendidas. Muito bom. Pode ter uma coisa de viagem envolvida aqui também, tá? Mudança de casa. Mudança de casa. Mais uma aqui. Algum de vocês ainda era em casamento. Nada disso não. Eu tava ficando com uma pessoa que eu nunca te assumia. Você não. Eu vou terminar com essa pessoa. Eu não mereço não. Por mais que eu ame. Eu não mereço isso. Eu não aceito menos que o ótimo. Não aceito. É submissão. Não aceito. Não aceito. Nunca. Nunca mais eu vou aceitar. Na vida. Se eu aceitei no passado, eu não aceito mais. Carro. Botar a vida pra frente. Correr. Não tem muito o que falar não. Diabo. Era uma situação meio tóxica pra você. Independente se era um casamento. Se era um relacionamento que não tinha reciprocidade. Ou então você estava ficando com alguém que nunca te assumia. Sabe? Diabo. Ierofante. A maioria de vocês era um casamento. Aqui são vários cenários, tá? Você bota na tua realidade aí. Aqui não é só casamento, não. Algum dia vocês estão ficando com uma pessoa, por exemplo, que nunca queria te assumir. Você queria ter um namoro com a pessoa, porque você não te assumia, não. Você mesmo gostando da pessoa, não. Eu vou terminar. Eu não quero mais ficar com você, não. Ai, fica comigo. Eu não quero ficar com você nessa condição, não. Entende, ó? Ierofante fala de comprometimento também. Era até tóxico pra você. Te fazer sofrer. Ah, gente. Veio parar sozinho. Seu sozinho do baralho. Sergipal fala de auto-amor, auto-valor. Essa carta fala disso. O universo tá assim. Caraca, era isso mesmo que eu te queria de você, Sagitário. Sabe? Isso aqui é uma carta que tem uma pessoa nesse cavalo. Ela tá acima dessa galera. Quer dizer, eu reconheço o meu valor. Agora aí. Ai, de paus. Eu quero alegria da minha vida. O ai, de paus. Fala de alegria. Então, você tava numa situação que você era extremamente infeliz. Seja lá qual for a situação. Sabe? Eu não posso ficar numa situação que me traia mais tristeza que alegria, gente. Será que ela fala de alegria? De excitação. Sabe? Roda da fortuna. Mudança de ciclo pra melhor. E aqui, gente. Aqui é um resultado de uma escolha. Você fazendo a escolha certa, você vai colher uma coisa destinada que é boa. Mas já é destinada aqui. Que legal. Essa carta fala também de mudança pra melhor. Três de espada. Tá muita tristeza na minha vida. Eu não mereço isso. O universo não quer que você fique aceitando minha gala de ninguém mesmo, não, Sagitário. O mago fala de materializar o que você quer. O universo te dando permissão pra você materializar o que você quer. Um amor verdadeiro com reciprocidade. Agora, essa é a chave. É uma das chaves principais, gente. Eu vejo, infelizmente, às vezes, eu vejo essas pessoas, assim, ficando com uma pessoa casada. Extremamente feliz sendo amante ou amante. E, sabe, tipo, assim, o universo não quer isso. Você fica nessa infelicidade sendo outro ou outra. E uma pessoa que não te assume nunca, nunca vai querer isso. É o, hein? Três de pausa é hora de agir. Justiça de novo. Justiça divina. Esse escrivão aqui, acho que é uma pessoa que vai entrar em contato com você. Imperador com imperatriz. Eu acabei de falar do imperador com imperativo. É imperador e imperatriz aqui. Alguém que vai entrar em contato com você. Porque o escrivão tem a carta pra mim da comunicação escrita e internet pra mim. Cinco de pausa. Ah, essa carta fala de você defender a tua ideia. Eu sou capaz de tudo pra defender o meu posicionamento. Então, algum de vocês era um casamento, por exemplo, que você tava só por obrigação. Aí tem a junta a família da pessoa com a tua família. Ninguém quer que você termine. De repente, é um relacionamento muito sólido, assim. Ah, se matem aí. Ficam discutindo, brigando comigo, porque eu não vou baixar a guarda. Não vou. Rainha de ouro. Uma pessoa centrada. Rainha de ouro é uma pessoa que se dá valor. Pode ser um homem. Eu me dou valor. Eu me dou valor. Mais um aqui. Algum de vocês tava numa situação que você tava gostando de uma pessoa que era casada e casada. A pessoa também ama você, amava você. Ama você também. E você não aceitou ser outro ou ser outro. Não aceita. Eu te amo, mas eu não vou aceitar isso. Por mim e pela pessoa que você tá também. Porque é sacanagem pra ver isso com a pessoa. Eu também não aceito isso, não. É mais que você esteja me procurando. Esse negócio também de ser outro, ser outro, amante, amante. Ah, você tá fazendo isso. Você tá sacaneando a pessoa que ele é, ele ou ela é casada. Esse aqui é o meu posicionamento, tá, gente? Quem tem que se responsabilizar pelo relacionamento é quem tá no relacionamento. Pra mim é esse posicionamento. Se eu tô namorando sério com um cara, o cara tá em cima da mulher, eu vou ficar brigando com ela? Não. Eu não vou brigar com ela, não. Porque é ele que não deveria ter feito isso. Não vou fazer nada. Também não vou passar a mão na cabeça, mas eu não vou fazer nada. Ah, porque eu não tenho que aceitar. Sabe por que eu não falo isso? Porque muita gente que fala que eu não aceitaria, ficaria com a pessoa assim, tá? Nem vem com esse papo. Aqui não tem hipocrisia no meu canal, não. Só se apaixonar quer ficar. Ah, veio resistir, resistiu caramba. Nove de copo, realizando um sonho. Eu detesto hipocrisia. Eu detesto. Gente que fala, nunca faria isso. Tem certeza que se estivesse no lugar da pessoa, faria a mesma coisa que eu tô fazendo. Até pior. O universo vendo tudo, hein? Oito de paus com o rei de copo. Eu não quero mais rei. Eu quero um perador pra mim. Eu não quero coisas passageiras. Eu quero uma coisa fixa. É você que é coisa fixa. Algum de vocês era isso. A pessoa queria ficar com você, você sendo a outra. Outra aqui, ó. Que eu vou ficar. É. Aqui, ó. Não quero coisa passageira, aventurinha, não. Então vai embora. Não quero nem olhar pra tua cara. Nem olhar pra tua cara. Fico muito bem sozinho. Eu, hein? Pra finalizar o tarô. Imperador, gente. É uma energia de uma pessoa centrada. Que sabe muito bem o que quer. É isso que você quer pra você. Uma pessoa honesta. Uma pessoa que... Cúmplice. Entendeu? Três de espada. Não foi fácil pra você. Se for uma questão aqui de... O maioria de vocês era uma pessoa que você gostava. Que não queria te assumir. E eu tava com... Com comprometido com outra. Você não aceitou. Mesmo triste, você não aceitou. Não aceitei. Não vou aceitar. Pra finalizar o tarô. Sete de espada fala de pulada de cerca. Algum de vocês é pulada de cerca. Ah, ficar com uma pessoa escondida. Eu nunca vou me submeter a isso na vida. Eu não aceito isso. Uma imperatriz não aceita isso não, gente. Nunca. Essa casa fala de coisa escondida. Traição. Nunca na vida. Nem olha pra minha cara. Só aparece na minha casa aqui solteiro. Totalmente. Ou solteiro. Se for esse o caso aqui, são vários cenários, tá? Nove de pau. Não quero essa porreação na minha vida, não. Nove de pau vai invertir. Nove de pau pode andar na dor. Não quero essa porreação na minha vida, não. Eu, hein. Fica sozinha. Ai, de espada ao ar. Na verdade, você fala mesmo na casa. Cara. O diabo aqui. Dó de espada faz de negação. Não vou aceitar menos que o ótimo. Não aceito. Não aceito. Sete de... A pessoa enrolou não sabe o que fazer da vida. Se a gente vai falar de pausa, vai ficar analisando. Se espera. Ah, espera o caramba. Vou tirar o oráculo das intenções. Eu acho que eu vou tirar o true love também, tá? Para finalizar o tarot. Dez de espada. Finalização de uma situação dolorosa. Paz. Sacata fala de paz. Eu quero paz na minha vida. Quando você está em uma situação que você é outro ou outro, você nunca fica em paz. Ninguém merece isso não. Sabedoria no fundo do baralho. Tá vendo, gente? Eles vão confirmando tudo. Sabedoria. Sabedoria. Coruja é o tótem da sabedoria, né? Que é o tótem do professor, inclusive, né? Coruja. Não vou nem ler, porque é óbvio, né? Aqui tem uma maturidade da sua parte muito legal. Fênix. Nossa, que maneiro. Essa pessoa aqui. Se for uma pessoa que se afastou porque não queria resolver a vida... E ficar com você a si mesmo, essa pessoa vai voltar transformada. A pessoa vai ficar com você. Vai fazer de tudo que eu faço com você. De uma forma decente. Harmonia. Eu quero paz na minha vida, óbvio. A harmonia em todas as coisas do universo. Abre as portas do emocional. Entre em sintonia com o seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo do tudo e seu próprio fluxo. Né? Se respeitar também. Foco. É isso que eu quero. Ah, mas eu não posso terminar o meu casamento. Dane-se. Então vai embora. Se você não pode, o problema é teu, não é meu. Foco. Gente, eu peguei até tirado de consulta particular. A pessoa falou, ah, mas ele não pode terminar o casamento. Então manda ele catar coquinho, gente. Dane-se. Foco. Ah, porque eu vou ter perda financeira. Então você vai arrumar outro emprego. Quando você estiver bem financeiramente, você me procura. Ah, porque o meu filho não pode ser perda. Então ensina seus filhos a serem independentes também. Resumindo. Se vira. Se não estiver solteira, eu não quero você. Se for um dos casos, tá? Foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixa a hesitação e ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Isso quer dizer o quê? Quando até eu fico numa situação que eu fico me submetendo. Que eu fico aceitando migalha, eu sempre vou ficar infeliz. E eu não quero. Eu quero ser feliz. O divino feminino. Nesse baralho aqui tem o feminino distorcido. Que é o divino feminino. É, hein? Tá doido? Tem cara de otário, por acaso? Não. Olha, o universo tá assim pra você, Sagitário. Se for um, vocês estão de parabéns. É assim que a Imperatriz funciona. É assim que a Imperatriz. Mas tem gente aí ficando com o cara cinco anos, dez anos, dois anos sendo a outra, o outro. Ah, porque ele não pode. Dane-se se ele não pode. Manda ele se virar. Então você não é a pessoa da tiragem. Essas conexões de almas mais especiais que ficam juntas, a Imperatriz não aceita a migalha de ninguém não, tá? Vou logo avisar. Separa aí, não sei. Tem um oráculo novo que eu comprei. Ai, que que palavra essa daqui? Vamos lá, gente. Que eu não sei que a palavra é essa aqui em puto inglês, não. Ah, gostei de ver eu, hein? Tá aceitando a migalha dos outros. Hum, tá cara de otária, não. Tem gente que fica achando que tá com o outro e o outro. Eu já peguei isso já, gente. A pessoa... Ai, mas ele não pode terminar com a pessoa. Valor! Você acaba de valor. O host, né? É valor. Divino feminino de novo. Paz interior. É quando você fica numa situação que você não tem reciprocidade, você nunca fica em paz, gente. O mais que você fica se enganando aí. Mais uma. Ah, o Dani será com o novo? Comprometimento. Aí sim você materializa uma conexão de almas legal. Que tipo assim, só vai te trazer felicidade porque você se amou primeiro, Sagitário. Ah, eu adoro quando sai tiragem assim. Eu adoro. Eu fico feliz da vida. Eles ficam muito felizes aqui. Tenho um orgulho de vocês. Os seus ancestrais com certeza estão aqui. Seus mentores, eu fico orgulhosa de vocês. Aqui, ó. Dois cisnes aqui. É uma pessoa muito legal porque você merece. Pô, legal, Sagitário. Manifestação. Agora você tá manifestando um amor maduro, verdadeiro, de reciprocidade porque você se amou primeiro. Ai, que maneiro, gente. O jardim. Ai, que eu acabei de falar disso. Eu tava falando ainda agora dessa carta aqui do jardim. Olha só que eu tava olhando até esse texto aqui. Ai, cadê, ó. O segredo é não correr atrás das borboletas. É cuidar do jardim para que elas venham até você. Quer dizer, quando você se cuida, quando você se dá valor, quando você se respeita, você cria até uma energia para favorar a materializar conexões legais. Entendeu? Um jardim, né? Quando você prepara o jardim. Ai, Sagitário, deixa nos comentários. Ai, gente, cheguei o microfone. Deixa nos comentários aí pra mim o que tá acontecendo, o que aconteceu. Algum de vocês não é nada de uma pessoa que é casada ou não é casada. É simplesmente a pessoa... Se simplesmente abandonaram uma pessoa ruim, ou abandonaram uma pessoa que não te assumia. Ou é essa situação mesmo. Pra cada um de vocês vai ser diferente, tá bom? Então é isso. Semana que vem eu volto com mais tiragens para Sagitário de Romance. Tá, um beijo.